Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Servos de Deus. Antes de continuar, não esqueça de deixar o seu like para ajudar o nosso canal e se inscrever para não perder nenhum vídeo. E compartilhe esse vídeo com os amigos do WhatsApp clicando no botão compartilhar. Vamos ao vídeo. Uma irmã idosa, enquanto orava, recebeu uma forte revelação do Senhor. Entre outras coisas, Deus disse para ela e mostrou para ela que vai recolher muitos crentes no ano de 2021. Deus tem falado assim já por muitos profetas. Já usou também a missionária Cristina Maranhão no final de 2020. E também o pastor Júnior Trovão, agora neste final de semana, no Abala Valinhas, falou algo muito parecido. Assista esse vídeo até o final e tire a sua conclusão. Se é ou não confirmação de Deus e tudo aquilo que Deus tem revelado para os seus servos. Rapaz, o Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu me chamo Felipe Bernardino. E se você quer aprender mais a respeito de pregação, como fazer uma pregação do início ao fim, passo a passo, em aulas completas, independente se você é uma pessoa que já prega ou que está começando a pregar agora. Se você já cursou teologia ou não, se você conhece muito da Bíblia ou não. Eu tenho certeza que o curso Pregador Qualificado te ajuda nesse processo. Senhor meus irmãos, essa é uma mensagem de uma revelação que Deus me deu. Eu estava passando muito mal lá na casa do meu neto que eu estava. E eu, duas horas da madrugada, eu orei ao Senhor e fiz uma pergunta para Deus. Eu disse, Deus, o Senhor já vai me levar? Já está na hora de eu partir, que o Senhor poupou a minha vida para fazer sua obra, mas eu não tenho feito como deveria fazer. Mas é mesmo aqui, eu falei, ah, para Deus, é mesmo aqui, dá para fazer isso. O que eu puder fazer, eu faço. Aí eu dormi. Quando eu dormi, passei para uma abadona, beijada das duas abadona para quatro horas. Aí o Senhor me mostrou um sonho. Não, um rio muito, não era um rio, garapé, não. Um rio anciano mesmo, muito grande. E daquela, aquele anciano, muitas canoas pequenas, não era canoa grande, pequena mesmo, assim, como se fosse caixão, tem aquelas canoinhas pequenas. Muita gente, muito irmão. E vai partir, meus irmãos, muitos irmãos. Irmãs e irmãos, muitas mulheres. Ali, eu vi ali aquele povo grande ali, que é a multidão. Aí aquele homem, do outro lado, só dando ordem, entra dois naquela canoa, entra três nessa canoa, entra aqui, fui dando ordem, e eu lá me levando, em pé lá. Aí, quando terminou, que elas embarcavam, para ir embora. Eu olhava assim, descia aquele rio grande, e ir embora. Sumia. Aí eu vi que ele não deu ordem para mim, e eu olhei assim, não vi mais nenhuma canota perto de mim, nenhum barquinho perto de mim. Aí eu perguntei para ele, ele disse, Senhor, e eu, qual é a canoa que eu vou, que não tem mais nenhuma? Ele disse, ainda não é a tua vez. Não é agora. Não é a tua vez, ele falava para mim. E quando eu me acordei, eu fui orar novamente, chorei, e o Senhor me fazia ver que vai levar muitos crentes, muitos crentes de mim, crente que não está na presença de Deus, consertados, crente que não está fazendo nada para Deus. Faça, meus irmãos, faça para Deus. Porque eu disse para Deus, mesmo com essa amuleta, mas se eu puder fazer, eu faço. Eu faço. Eu vou fazer, vou orar nas casas, vou passar mensagem, recado de Deus. Recado que eu mando, eu vou dar, isso aí eu não estou nem fazendo, dando recado, que a gente fala, as pessoas não acreditam, não creem. Então faça, não culte nada que vem de Deus. Porque o dom que tu tem não é teu, é Deus que te deu. Então faça a obra do Senhor que tu pode fazer. Porque vai morrer muitos crentes, muitos anciãos, muitas mulheres novas ainda, nova que eu vi ali, muitas mulheres novas, boas para trabalhar para Deus ali. Depois que terminou esse sonho, eu pude ver, poxa, o que ele faz para Deus não levar, mas vai levar. Pois que eu não estou fazendo nada, ele vai levar. É tempo de colheita. É tempo de colheita agora. Não tem que esperar mais nada. É dizer, é Deus. E outra coisa, o que está acontecendo é a ira de Deus. Para que não venha cair a ira de Deus sobre a tua vida. Faça. Faça, porque se tu fizer para Ele, Ele faz para a tua família, faz para ti. Em nome de Jesus. Eu falei sobre isso. O globalista Bill Gates, em 2019, tinha nem chegado o coronavírus. Ele anunciou dizendo, dá para chegar um vírus, vai parar o mundo. Como que um homem sabia que o vírus ia chegar? Em 2020 o vírus chegou. Agora eles estão se reunindo agora em Janeiro, dizendo que o mundo não pode ser o novo velho. Ou o velho? Ou o novo velho. Tem que ser um novo mundo, literalmente. Eles usaram uma palavra agora que vai haver um reset mundial. Onde tudo das redes sociais, o YouTube, o Google, tudo será apagado. Vai haver uma formatação. Vai vir em todos os computadores. Você não observa que nada foge do controle? Eu vi hoje uma coisa interessante. Quando eu posto algo que é com a minha família, todos os meus amigos, praticamente quase todos que me seguem, vejo. Mas quando eu posto alguma coisa que é uma denúncia, 3, 4 pessoas do meu Instagram conseguem ver que me seguem e eu sigo. Eu tenho quase 950 mil seguidores. E daqueles 950 mil, amigo, apenas quando eu posto uma denúncia, só 3, 4 meiam. Eles controlam tudo. O sistema está todo bem controlado. Não pensem que eles perderam o controle daquilo que eles fizeram. E eles estão dizendo que vai acabar tudo, tudo, tudo. Você quer ver uma coisa do reset mais ou menos? É como se fosse a história de Pedro López Cabral. Alguém viu ele? Mas por que a história dele não morre? Porque os professores contam. E a gente vai contando de geração para geração. Mas não tem imagem. Não tem vídeo. Esse novo reset mundial, se apagar tudo, só vai ficar o que a gente sabe na memória. Então a geração que vai vir, ela só vai saber de alguma coisa se nós contarmos. Porque, por exemplo, quem jogou good, brincou de ioiô, soltou pipa, brincou de pigu-esconde, pigu-lateiro, pigu-tar, pigu-corre, pião, peimada, as mulheres que brincavam aí. se a gente quiser saber como é que era esse brincadeiro, vai no YouTube hoje que a gente consegue ver. Mas se eu houver um reset, acabou a memória, acabou a lembrança da imagem. É eles que vão digitar o que a nova geração vai ver. Olha pra mim. Diz que todos os telefones e aparelhos vão ter um vírus. E a única coisa, só tem um meio de se livrar do vírus, é jogar o telefone fora. Sabe quem fez 90% dos aparelhos de celular do mundo no ano de 2020? China. 90% dos aparelhos do mundo quem fabricou foi a China. Então olha pra cá. Tá tudo bem elaborado. E você vai ver o que que tá acontecendo aqui hoje, é fácil. Quem é o presidente da república? A gente já sabe quem é. Mas quando ele faz alguma coisa, e a equipe, que eu não tô a fim de falar o nome, não gosta, é mais alta cor. Vai lá e... Tira o poder do presidente. É o sistema que tá sendo já implantado. Se não for pela vontade, pela aceitação, será pela força a aceitação do propósito. Vai fazer o que a gente quer. O sistema já tá implantado de forma mundial. Só existe no mundo hoje 2.500 bilionários. O mundo tem 8 bilhões de pessoas e são esses homens que mandam no mundo. E pra gente resistir o que tá pra vir, eu vou te falar. Lembra de 2019, a mensagem que Deus me deu? Hoje que eu acabei de pregar naquele lugar, Deus ainda falou comigo que ia abater muita gente, inclusive do altar. Muita gente que não ia morrer de tiro. E só pegar as mensagens que Deus me deu. Não era assassinado de tiro que Deus falou. Deus falou que ia literalmente tirar. E muita gente, papai do céu, levou. Levou pra si. Tomou pra si. Gente que Deus arrancou da terra. E está pra vir algo pior ainda. Esse ano de 2020, esses 21, ainda vai acontecer muita coisa. Algo pior aí só vai resistir quem está na videira, irmão. Só vai resistir o que está acontecendo quem está cheio, quem está na presença de Jesus. Quem estiver brincando não vai resistir. Gente, vai tombar. Então, olha pra mim. Você está pensando que o coronavírus é o pior de tudo? O pior ainda está pra vir. Antes da tribulação, a nação brasileira ainda vai gerir muito. Esse povo precisa voltar pra Jesus, irmão. Eu vou falar, pensa num povo que está em... Perdoe a expressão. O porco é um animal que não tem articulação no pescoço. Ele só olha pra baixo. A geração só olha pra baixo. Nessa geração, Deus vai dar um jeito de colocar a mão no queixo dela e fazê-la olhar pra cima porque é de cima que vem o socorro. Então, acredite. dentro de pouco tempo, essa geração vai gemer muito e haverá percas irreparáveis aos olhos dos homens. Mas é Deus que vai tratar com essa humanidade. Deus vai tratar com essa humanidade. e sabe pra que é isso? É pra que Deus não te perca. Porque se Deus não nos podar, a árvore cresce, mas cresce de qualquer maneira e sem forma. Deus vai dar forma à igreja. A igreja está saindo dos padrões que Deus quer. mas conta daqui a três meses o que Deus vai fazer na nossa nação. Daqui a três meses contas o que Deus vai fazer. As pessoas vão gemer, gritar, desesperada, mas aqueles que Deus vai guardar, nenhum mal vai te suceder e nem praga alguma chegará à sua tenda. Eleva, Calabai, o Jorrevará se derrevará.